É complicado, cara, pra ter um bicho desse aí, bem treinado. Geralmente o pessoal em campo aberto usa telemetria, né? A telemetria na cidade já é um pouco mais problemática por causa das estruturas. O que seria isso? A telemetria é um equipamento que você coloca na ave e aí você usa a radiofrequência, você usa uma anteninha. Ah, tá, pra saber. Pra ir atrás, isso, é igual o pessoal, por exemplo, coloca em onça. Nos documentários. Isso, é tipo, a onça tá não sei o que, é exatamente igual. Aí vai uma nave e aí você consegue localizar, saber se a ave tá no alto, tá pousada no solo, se tá pra direita, pra esquerda, você consegue identificar o local. E só que aqui na cidade você tem um problemático porque tem as construções, né? Então dá eco, né? Sim. O sinal não vai direto pro receptor. Frequência de rádio. É, então atrapalha, atrapalha, exatamente. Então, assim, é problemático. Então você tem que escolher melhor a espécie. Eu recomendo, sempre uma espécie de entrada, o cara quer voar, o gavionza de telha, porque é um bicho, assim, inteligente, é fácil de você amansar, de treinar ele. Então tá aí, ó. Tá voando os bichinhos já. Como chegou esse ano aí pra mim, já tá voando livre aí. Né, assim, a primeira vez que você voa livre, o bicho, não tem essa se você tem um ano de experiência, você começou agora, você tem 10 anos, você sempre fica com receio. Eu imagino. Porque a hora é a hora do vamos ver. Você não sabe, pode acontecer qualquer coisa, né? O bicho pode ver, de repente, uma pomba passando, quer ir atrás da pomba. Solta o fogo lá, gol! Já aconteceu comigo, tô treinando lá. Já aconteceu? Estava tendo jogo de futebol, o cara soltou o rojão do lado, aí eu gritei, xinguei a mãe, não sei o quê, não sei o quê. O gavião grudou, assim, no coqueiro e ficou olhando, assim, onde que eu tô? O que que é isso? É a terceira guerra mundial? O bicho ficou, pô. Ó, imagina, cara. Eles têm uns sentidos extremamente aguçados, né? Algumas corujas têm uma audição 100 vezes maior do que, melhor do que a do ser humano. Né, eles têm uma visão 8 vezes melhor do que a nossa, ainda enxergam em ultravioleta. Né, consegue enxergar, sente. A gente olha pro passarinho preto, acha que é preto. Uma ave de rapina olha pro passarinho, vê ele azul, roxo. Eu ia falar, pra quê? Pra ver temperatura? Consegue ver a saúde do bicho. Consegue, te juro. Aves são doutoras? São doutoras, elas conseguem escolher parceiro sexual só de olhar, assim, se a pena do bicho tá boa. Te juro, cara, te juro. Caraca, olha só, meu. Então, se tem uma fêmea, assim, tem dois machos cortejando, um tá meio com a pênis desbagaçada, né, a pena que tá mal cuidada, tá, o outro com a pena intacta, né, tá com aquele, o óleo da glândula opigial, né, o óleo, é, o óleo. A glândula que fica ali no topo da bundinha ali. Isso, é, na base da cá, eu tô na glândula que a ave vai, aperta e espalha em todo o corpo, né, então isso daí acaba fazendo um isolamento ali, né. Passa um gel. Isso, bem um gel, assim, é. E aí, ela fala assim, ah, eu não vou pegar esse bicho estrangulhoso aqui pra ser, é, pra ser meu parceiro. Eu vou pegar aquele ali, tipo, bonitão ali, entendeu? E aí que ele já cata fora do baralho, porque não é, assim, ela não vai querer passar o gene dela com qualquer ali, né, ela vai procurar o mais forte, o mais bonito, então. E a mesma coisa na procura do alimento, elas conseguem ver detalhes, por exemplo, urina de rato no solo, conseguem identificar com a visão, né, vai rastrear o bicho, é, coisa de doido, cara. Isso é muito importante porque as aves de rapina, elas, em teoria, são aliadas nossas nas cidades, elas estão presentes, né, elas controlam roedores, a gente raramente as vê, porque pouca gente para pra olhar pra cima, mas eu direto, pelo menos aqui no bairro que é arborizado, eu vejo durante o dia várias espécies de gavião aqui, o falcão peregrino na época, e a noite corujas também. Sim. E tem um problema seríssimo, né, porque a gente envenena a comida delas. Muita gente coloca veneno, tanto pra morcego, que eu acho uma puta besteira, que o morcego nunca vai querer contato com a gente, não tem morcego vampiro aqui na cidade, né, é muito difícil isso acontecer. E pra pombo e pra rato. É. Então a gente acaba envenenando os controladores, né. Pomb e rata, carro-chefe. Tem várias campanhas que a gente, inclusive... Shhh, Juliette! Desculpa. Aqui tem que ser assim, casa dos bichos. Que a pouco o galo vem também pra conversa. Bacana. É, eu vou segurar na louva ele. E aí, assim, é realmente, pombo e rato é carro-chefe, cara. A galera joga muito veneno, e o bicho come, e a gente tem que entender que tem uma cadeia alimentar ali, né, e a ave de rapina, ela tá sobrevoando lá, ela observa um bicho se estrebuchando lá, eu vou pegar aquilo ali, a comida é presa fácil. A ave de rapina, ela é oportunista, ela vai pegar, na sua maioria, jovens que não tem experiência de fuga, de voo, né. Ela vai pegar uma presa que já tem uma incertidade, que seja mais no bico do couro, vamos dizer assim, que o bicho não tem mais força pra fugir. No bico da águia, no caso, né. No bico da águia, no caso. E aí, ela vai comer essa presa aí, e aí ela vai passar mal, ela vai passar mal, ela vai ter problemas neurológicos, vai acabar morrendo. Isso daí é hemorragias, enfim, é complicado, cara. Então, a gente faz uma campanha mesmo lá, tipo, não veneno, né. Ou uma ratoeira, né, faz alguma coisa desse tipo, mas evitar essa parte de... Química, né? É, até aquelas colas que o pessoal coloca. Ah, isso é muita sacanagem, porque às vezes pega um pássaro, que não tem nada a ver, né. É um negócio assim, pega o gato, tá passando o guro do gato, gruda com criança na rua lá, com cuidado lá. É complicado, o bagulho é difícil pra tirar, velho, é difícil, é complicado. Aí a gente sempre deixa controle biológico lá, né. Se você quer que tenha menos rato, menos pomba, pô, preservar os predadores delas, né. As serpentes, né, as aves de rapina também, né. E realmente tem muita, cara. Eu sempre falo assim, pô, tem uma... As cidades vão crescendo, crescendo, crescendo. Vai selecionando algumas espécies que são mais adaptadas, né. O que eu mais vejo aqui é gaviões de telha, gaviões carijó, carcará. Eu vejo por aí bastante carrapateiro. Então são os bichos mais generalistas, que comem de tudo. Né, ontem mesmo, passei na frente do moinho lá, indo pro treino. Tinha, eu vi as pombas voando assim, desordenadas. Eu falei, ah, eu parei de ter coisa. Aí a gente tem feito, cara. Até postei ontem, acho que eu mandei no grupo lá. Vou postar ainda. De longe assim, você vê no telhadinho, asa de telha lá. Abaixando a cabeça, né, arrancando lá. Falei, ah, ali foi uma pomba que foi pisado. Ele, ele sozinho aqui, nenhuma pomba. Do outro lado, assim, umas 200 pombas ali paradas olhando, entendeu? Então, assim, quando o preso tá lá, a presa não fica, cara.